Olá bem-vindo ao canal universo digital online eu sou o Delcio vim aqui para ensinar para vocês como desvincular a sua conta do Facebook com do Instagram para quem não é inscrito no canal aproveite se inscreva e deixa aquele like primeiramente temos que entrar na nossa conta do Instagram e depois entrar em definição aqui nos três pontinhos como podes ver e entrar em definição depois da definição vamos encontrar aqui várias ferramentas não temos que entrar aqui em conta a conta onde podemos encontrar algumas informações que leva até lá e aqui vamos encontrar compartilhar com outros aplicativos que é o Facebook Twitter e outras coisas né como pode ver o Facebook está vinculado com o Instagram né e nós vamos desvincular vamos desvincular o Facebook com Instagram é só nós desvincular aqui é onde vamos desvincular o Instagram com Facebook então temos que entrar aqui em remover contra de remover centro de conta né como pode ver desculpa lá vamos remover a conta do Facebook com o Instagram é tipo desvincular a conta do Facebook com o Instagram é só nós clicarmos aqui para para nós se desfazer ou desvincular né as duas contas para tornar-se uma né Ok nesse caso agora só tá desvinculado né tá desvinculado o Instagram com o Facebook agora estamos temos o Instagram é sem nenhuma parceria né tipo sem nenhuma junção de outros aplicativos nesse momento temos o Instagram totalmente livre e para quem não é inscrito ou para quem não ouviu bem é só voltar o vídeo e prestar atenção na explicação estamos juntos os vídeos e vamos lá o o o o o o Amém